O que fazer quando eu não recebo um retorno do meu cliente em relação à proposta que eu mandei pra ele? Isso é a Maravalli Responde, essa dúvida da Andréia. Se você também tem dúvidas sobre isso, aproveita e já deixa aqui embaixo, tá? Toda semana tem a nossa série Maravalli Responde, tô aqui pra responder sua dúvida. Aproveita e já se inscreve no canal e deixa o seu like pra você receber todos os nossos conteúdos. Por que isso acontece em relação ao retorno da proposta? Por que o consultor mandou a proposta por e-mail? Qual que é a minha orientação pra você evitar que isso aconteça? Leve a proposta pessoalmente pro cliente. Por que, Mayara? Marque uma reunião com ele e leve a proposta. Porque você vai ter a oportunidade de explicar a sua proposta. Você vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas dele em relação a como o processo vai ser. A questão do valor, pra você mostrar pra ele que esse valor justifica todo o trabalho que você vai fazer. Que implantar boas práticas, que reduzir desperdício, que capacitar a equipe. É um processo que vai exigir de você muita dedicação. E que você vai entregar pra ele o resultado que ele precisa. Então, ele precisa se comprometer com você e com esse processo pra tudo isso dar certo. Então, durante essa reunião de apresentação de proposta, você tem a oportunidade de mostrar pra ele a importância do seu trabalho. Negociar com ele valores, forma de pagamento, prazos e também fechar esse contrato. Que é o objetivo da proposta. A proposta é uma sugestão do processo. O contrato é o fechamento de acordo. Pra que você saia da proposta e vá pro contrato, esse cliente precisa concordar com essa proposta. E por isso que a apresentação da proposta pessoalmente, ela é tão importante e faz tanta diferença. Quando a gente manda a proposta por e-mail, o nosso cliente recebe a proposta. Muitas vezes ele não entende essa proposta. E ele não responde, ele não dá o retorno. Porque muitas vezes ele não entendeu o cronograma do processo, o valor. Ele achou caro ou ele achou complexo. Ele não entendeu sua proposta e ele prefere deixar pra lá. Então, pra evitar situações como essa, faça a apresentação da proposta pessoalmente. E se isso já tá acontecendo com você, que é o caso da Andrea, visite o cliente e pergunta se ele recebeu a sua proposta. Se ele precisa conversar com vocês sobre isso. O que vocês podem ajustar nessa proposta pra vocês fecharem esse contrato. Não fique esperando em casa ele responder. Vai lá até o seu cliente, conversa com ele. Tira as dúvidas dele em relação à proposta. E caso você ainda não tenha confirmado se ele recebeu a proposta, você pode entrar em contato com ele também pra verificar se ele recebeu. Pode ser que você errou o e-mail dele. Pode ser que ele não conseguiu olhar o e-mail dele ainda. Por isso que levar pessoalmente é tão importante. Porque aí não tem erro. A gente vai ter certeza que o nosso cliente viu a nossa proposta, entendeu. A gente tirou todas as dúvidas que a gente encaminhou esse cliente pro fechamento de contato, tá? Então, só envia propostas por e-mail. Se for um último caso, eu só envio propostas por e-mail quando o cliente que tá me contratando não é da minha região. Eu não consigo ir lá falar com ele, ele entrou em contato comigo, por exemplo, por telefone ou por e-mail, pedir um orçamento. Ele é de uma outra cidade, distante, tá contratando um serviço específico. Aí eu mando por e-mail. Mas fora isso, o ideal é levar a proposta até o cliente pra tirar todas as dúvidas e fechar esse contrato, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Toda semana a Temara Vale Responde, então deixa só a dúvida aqui e quem sabe ela vira um vídeo na próxima semana, tá? Te espero então, até lá!